Um Diário Indiscreto Essa é a Greta Post Greta Post? Lembra do especial feminino? Sim, lembro, Al Eu acho que ela quer sair comigo Como sabe disso? Bom, ela mandou isso pra mim Está perfumado e os pingos no Z são corações Isso é sério, Al Convida ela pra sair Eu não posso fazer isso Ah, eu convido ela pra você Não, 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 Tim Não, calma Eu só ia dizer Greta, você derrete as ferramentas Por favor, Tim Eu queria fazer isso do meu jeito Você não tem jeito Só tem mau jeito Estão prontos? Sim Senhoras e senhores Ferramentas Bimbor Tenho o prazer de apresentar Hora da Ferramenta Oi, pessoal Bem-vindos à Hora da Ferramenta Eu sou Tim Ferramenta Taylor E este é, claro, o solteirão Borland Ei, Al, por que não diz o que tem no programa de hoje? Está bem, Tim Hoje estaremos Estaremos mostrando Três modos fáceis De construir móveis de quintal Al, isso será no programa de sexta-feira Hoje é sexta-feira Não, hoje é quinta O dia que antecede é sexta Quinta, quinta, quinta-feira Ele está certo, é isso mesmo É o dia depois de quarta Mas que coisa Parece que o Al pegou a febre da primavera E primavera é quando as fantasias do jovem são só sobre o amor Iluminárias externas Sim, iluminárias externas podem realçar um quintal de várias maneiras Por exemplo Este é o tipo de luz que quer em seu quintal se tiver uma piscina Gostar Este é o tipo de luz que vai querer se tiver um pátio E este é o tipo de luz que vai querer se tiver um grande monumento Al, por que não mostramos a variedade de luzes que nossos amigos podem usar em casa? É pra já, Tim E com essa variedade de luzes, você e sua família podem correr pelo quintal Se você... Tirarem os cacos de vidro do seu pé sangrando Então... Alume tudo e vamos começar daí Ah, qual é? Tente se controlar Me desculpe Eu só vi o olho da Greta e fiquei atrapalhado Mas eu estou bem agora Eu tirei ela da minha cabeça e pronto Tudo bem, já foi Tá, pegue a vassoura e vamos limpar a bagunça e recomeçar Tá, eu estou bem agora Tentaveis Obrigado.